Amigos da Milicelopédia, meu nome é Ornelas, sou candidato a vereador, meu número é 10-0-10. Nos acompanhe nas redes sociais, nos acompanhe na nossa página, arroba OrnelasGeralJunto, verá nossos projetos. Teremos vários projetos que apresentaremos ao longo do tempo. Um dos projetos prioritários para nós é com relação à terceira idade. Com relação à academia da terceira idade que está sendo instalada nas praças, no momento já sendo utilizado pelas crianças para brincar. Vamos lutar para ter uma parceria entre a Universidade Rural e a Prefeitura para utilizar a mão de obra dos professores de Educação Física que estão se formando, estão estagiando, para orientar os idosos para que eles façam o exercício corretamente, até para que tenham a saúde melhorada. E para prefeito, o meu prefeito, o seu prefeito, o nosso prefeito, Anabal Barbosa, número 12, o que é bom tem que continuar. GeralJuntos, rumo à vitória! Anabal Barbosa, número 12, o seu prefeito, o seu prefeito,